Perto eu quero estar, junto aos teus pés Pois prazer maior não há, que me render e te adorar Tudo que há em mim, eu quero ofertar Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo, seu amigo eu me tornei Cante e te louvarei Não me importam as circunstâncias Eu te adorei Somente Somente a ti, Jesus Esse é o meu lugar Na tua presença Cantei Perto eu quero estar, junto aos teus pés Pois prazer maior não há Verdade Senhor Que me render e te adorar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Oferte nessa noite Eu quero ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo, seu amigo eu me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Cantemos Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Aclame ao Senhor toda a terra E cantemos Poder, majestade Louvores ao Rei Montanhas se prostrem E ruja os mares Ao sol Alegre Com Teus grandes feitos Firmado estarei Sempre Te amarei Incomparáveis 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 Tuas promessas Amém Tu és fiel, Senhor O Senhor O Senhor não se esquece de nós E de nenhuma das Suas promessas Tu és fiel Tu és fiel Para cumprir Tudo, 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 tudo que prometeu Tu és fiel Tu és fiel Comece a agradecer e exaltar a fidelidade do Senhor Comece a agradecer Comece a agradecer e exaltar a fidelidade do Senhor Comece a agradecer e exaltar a fidelidade do Senhor Comece a agradecer e exaltar a fidelidade do Senhor Comece a agradecer e exaltar a fidelidade do Senhor O nosso Deus é vivo, Ele é poderoso Ele está em nosso meio e Ele fala entre nós O nosso Deus é vivo, Ele é poderoso Ele está em nosso meio, Ele fala entre nós Você serve um Deus que é vivo, Ele é fiel O meu Senhor, toda a terra e cantemos Poder, majestade, loucores ao rei O meu Senhor, toda a terra e cantemos O meu Senhor, toda a terra e cantemos